E aí pessoal do canal feedback brunotes na área nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui uma cápsula que eu adquirei pelo site do aliexpress aquele site da china e vamos aqui mostrar pra vocês uma cápsula que ela é recarregável dessas máquinas de café doce gosto ela vem com esse filtro que acaba de cair e vocês podem fazer diversas vezes café com pó comum sem precisar comprar novas cápsulas uma forma bem econômica bem barata porque é um saco de pó de café muito barato pessoal ela acompanha essa liguinha que vocês têm que colocar em volta da tampa para poder vedar bem e não vazar café em sua cafeteira olha aí mais detalhes aí parte de baixo assim mas primeiro deixa eu mostrar mais pra vocês aqui esse filtro que é muito interessante eu não acreditava que dava uma qualidade muito boa no café ele realmente filtra tranquilamente sem problema nenhum o resultado final aqui de como fica o cara filmar e fazer as coisas com a mão não é muito fácil mas vamos tentando aqui olha como fica o resultado final ela já montada já com a liguinha quem quiser o link do vendedor deixe seu e mail aí nos comentários que eu envio direto para fazer também um mexer para o cara né aí também fica demais e não tem condições eu só vou fazer um corte aqui no vídeo para colocar aqui o pó de café e facilitar nossas vidas então é isso aí pessoal já com pó de café aqui na cápsula eu coloquei essa medida aí um pouco mais da metade um pouco mais da metade do pó da cápsula a minha xícara ela é uma xícara de 180 ml eu vou dar um foco aqui para vocês para vocês terem ideia da minha xícara deixa eu pegar aqui xícara simples colocar aqui ao lado a cápsula para ter um comparativo aí então ela é xícara quem não tem muita noção de ml pronto fechar aqui bem vedada com a liguinha ela tem esse furinho aí pessoal esse furinho aí vocês tem que encaixar numa bolinha que tem na nossa gaveta vocês vão ver aqui uma bolinha que tem tá vendo que ela tem uma deixa eu aproximar para ver se foca melhor para vocês aí vocês estão focando essa bolinha aqui ó então esse furinho vocês tem que colocar de acordo com essa bolinha aí que aí onde vai se encaixar a agulha onde sai a água e eu vou colocar bem retinho aqui e não tem problema esse furo aí já é um pouco até mais espaçoso para não empenar a agulha da sua cafeteira não tem erro nenhum é só colocar sem medo deixa eu encaixar aqui colocar a gaveta lá no local e fazermos o nosso teste colocar a gavetinha aqui puxa o corta pingo sem medo encaixou a pessoal eu esqueci aqui de colocar açúcar vou fazer um corte rapidinho pronto pessoal já com o açúcar aqui que eu acho melhor colocar o açúcar antes e não sei porque eu virei a câmera mas tudo bem pelo menos foco um pouco melhor aqui na nossa cafeteira eu vou ligar para vocês terem ideia vai sair escuro no início mas não se preocupe vai sair uma coloração assim como se fosse refrigerante de cola é escuro mesmo que o café está forte e depois com a água quando ela for clareando vai dar aquela balanceada vai ficar uma coisa bem compatível assim bem agradável só mais um pouquinho tá aí existe um boato que daqui a alguns anos as cápsulas dessa cafeteira ela vai parar de ser produzida então com essa cápsula recarregável facilita aí pra gente não perder nosso produto que pode ficar e ficar eterno os chineses salvaram nossa vida mostra pra vocês aqui um pouco como é que ficou a textura é muito bom mesmo pessoal café comum sem problema nenhum e bem melhor do que diversas cápsulas que vendem aí pelo mercado muito bom mesmo qualidade café quentinho então é isso aí pessoal quem gostou do vídeo dê aquele velho joinha e se inscrevam no canal feedback valeu e até a próxima e aí 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 e aí